Conto um Conto apresenta de Henrique Alves Medo de Criança Na ação Marcelo Fávaro Mais um pingo caiu, pequeno e devagar E o menino ficou um passo mais perto da loucura Eles caíam em intervalos exatos Lucas podia contar mentalmente os oito segundos Entre uma gota e outra E o desespero em fazer o tempo passar Era a pior coisa que ele conseguia imaginar Em seus apenas sete anos de vida Seu cérebro brincava de trancar a respiração durante dois pingos E depois quatro E depois cinco Qualquer coisa para manter a mente ocupada Quando se cansava das brincadeiras Abria os olhos E fitava a escuridão do quarto Sem conseguir ver nada E havia um poste na frente da casa Mas o seu quarto ficava do lado oposto No quarto dos pais, pelo contrário A mãe sempre reclamava que o excesso de luz Atrapalhava de dormir Bom, com ou sem luz Dormir cedo fora um problema para ele Desde a mais remota infância Os pais sempre o obrigaram a ir para a cama cedo Geralmente antes das onze horas O grande problema era que ele jamais conseguia adormecer Antes de pelo menos três da madrugada Não importa o que fizesse Sempre ficava acordado Algumas vezes tentava ficar Acordado até o nascer do dia Mas raramente conseguia passar das quatro O maior pesadelo de sua vida Eram as horas entre o deitar e o adormecer Não poucas vezes falara isso com os pais E a resposta sempre foi a mesma É só deitar que o sono vem E quando ouvia isso Lucas cerrava os punhos de raiva E sabia muito bem que isso não era verdade O sono não vinha E não era possível que eles não soubessem Pois todas as noites ele passava pela mesma coisa A mesma situação Até quando eles iriam obrigá-lo a algo que não podia E na última vez em que a mãe o mandou Disse que se ele ficasse deitado o sono viria E ele respondeu mentalmente Uma gironga que ele vem E desde que ouvira o pai dizendo aquela palavra Ela grudar em sua mente A usava o tempo todo Mas nunca em voz alta O pai tinha o costume de inventar palavras Gironga Pirerete Lixute Eram as principais atrações do repertório Quando ele falava sozinho Geralmente entretido com alguma coisa E Lucas sabia que Para o pai Gironga era equivalente a porcaria Mas nada conhecia sobre as outras palavras Outra de suas formas favoritas De passar o tempo Era repassar Todo o seu dia Na imaginação Só que Nessa noite tudo era diferente Ele não conseguia prestar atenção em nada E a gironga E a gironga da torneira não parava de pingar E tentara sem sucesso ignorar o barulho das gotas caindo na pia Mas era impossível Era como uma farpa espetando na carne E uma torneira precisa estar fechada Os pingos não deveriam estar ali E em sua cabeça Era algo de errado na estrutura da realidade Ouvia a voz da professora Josi Enfatizando o quanto era importante economizar água Falando algumas coisas sobre o aquecimento global Que ele nem entendia como funcionava Mas A maioria dos colegas diziam que Ela era feia Mas Lucas não concordava Achava o rosto redondo e gordo dela muito bonito Mais do que isso Achava encantador E também gostava do jeito como ela caminhava Como se ela tivesse uma graça Que apenas ele conseguisse ver Outro pingo A voz dela falou em sua cabeça como se estivesse ao seu lado A gente precisa tomar muito cuidado Para não deixar as torneiras pingando Fechar a torneira quando está escovando os dentes Desligar o chuveiro para se ensabuar E mais uma vez ele precisou de um ensorço-hercúleo Para não levantar-se da cama e fechar a torneira Não levaria mais do que dez segundos E o banheiro fazia a parede com o quarto E a porta estava aberta até Por isso ouvia tão bem aquele barulho irritante Se levantar Dar cinco passos até a pia Apertar a torneira e voltar para a cama Tão fácil e simples Mas ele não podia fazer isso Para chegar até lá Precisaria colocar os pés no chão Os deixando expostos A coisa Debaixo da cama Fosse ela o que fosse Estava sempre lá durante a noite Esperando que algum pé de criança saísse da segurança da cama Mas era claro que não havia nada debaixo da cama Era apenas a sua imaginação Coisa de criança pequena E não era para um menino que estava perto de fazer oito anos Ele achava que morreria se algum dos pais soubesse Que ele tinha medo de se levantar à noite Ele já estava virando um rapazinho Como a mamãe dizia Um rapazinho poderia muito bem se levantar de madrugada e fechar a torneira Porque depois de certa idade as pessoas deixam de ter medo Elas sabem que os monstros não são verdade E ele sabia disso Sabia que a coisa que ele imagina embaixo da cama não era de verdade Mas isso era o seu lado racional falando E por outro lado havia um lado instintivo Infantil e irracional Que continuava a lhe atormentar E não importava o quanto tivesse certeza De que não havia nada embaixo da cama O instinto não lhe permitia descer E do mesmo jeito que o fazia cobrir os pés Quando sentia estar quase pegando-o no sono E uma criança Perdendo seus medos Era como um homem de paraquedas Prestes a saltar do avião Pela primeira vez Ele hesita porque o instinto lhe obriga a ter medo Mesmo que saiba Que os paraquedas irão salvar a sua vida A coisa podia não estar ali Mas Estava na sua cabeça Isso o tornava tão assustador Quando se fosse real Isso é uma besteira O menino pensou Não tinha nada ali E ponto final Mesmo assim Não teve coragem Quando pensou em levantar Ele descobriu até a cabeça Como sempre fazia Para olhar o celular Apertou o botão Eram duas e cinquenta e oito da manhã Ainda iria levar algum tempo Para pegar no sono E a torneira continuou pingando E ele tapou os ouvidos com o travesseiro Achando que isso ajudaria Mas não ajudou O barulho das gotas Passava Pela parede E entrava direto E entrava direto em seus tímpanos Precisava ir até lá E fechá-la Ou ficaria louco Como iria olhar para o pai No outro dia Sabendo que não tinha coragem Nem de fechar uma torneira Poderia sorrir Quando ouvisse os elogios da mãe Dizendo que ele era um rapazinho Mas no fundo iria saber Que é um medroso Fez menção de se levantar Mas hesitou Ficou sentado na cama Pensando Podia quase sentir A coisa lá Esperando Noite após noite Sabendo que ele estaria acordado Aguardando Espreitando Mas Lucas nunca saia da cama E ela começava a ficar impaciente Até que numa noite Naquela noite Uma torneira não parava de pingar E isso acontecia E os pais detestavam torneiras pingando Mas acontecera justo naquela noite Em que ele podia sentir a presença da coisa Tão perto Podia ser só uma armadilha Para fazê-lo levantar Ele se deitou outra vez E agora com os olhos bem abertos E a única coisa que lhe trazia conforto Era saber que dentro de poucas horas Tudo aquilo pareceria muito ridículo À luz do dia E enquanto assistisse na televisão Comendo pastel Bebendo guaraná E rindo Mas agora Não parecia ridículo Aquela sensação Nem engraçado Tentava imaginar A aparência da coisa Debaixo da cama Mas nunca conseguia Porque ela não tinha forma E ele O monstro do medo Poderia ter aparência qualquer Lucas podia apenas imaginar Uma coisa preta Como uma sombra Chega Isso é só uma torneira pingando Ele disse para si mesmo com firmeza E sentiu uma centelha de coragem Crescendo dentro de si Já estava na hora de perder os seus medos de criança Não tinha nenhum bicho em seu quarto Essas são coisas que não existem A torneira só pingava Porque um de seus pais Por pressa ou distração Não a fechara direito E essas coisas acontecem Se Não fizesse aquilo parar Quantos anos ainda viveria com medo? Acabaria tendo um bigodinho fino Igual a dos outros meninos Repetentes E ainda assim seria um medroso Não podia E não iria ser um medroso Iria se levantar Acabar com o barulho E depois dormir Sabendo que havia vencido o medo E no outro dia Falaria para os pais Que não queria ir para a cama Às dez da noite E se falassem Que ele pegaria no sono Se deitasse Responderia que não era verdade E para eles não insistirem O rapazinho crescido Deveria poder ficar acordado Até um pouco mais tarde E pronto Acabou Lucas se sentou na cama E respirou fundo E hesitou uma única vez A última Antes de colocar os pés no chão Então tomou coragem E ficou de pé E o medo era tanto Que ficou alguns segundos parado Esperando Que alguma coisa Agarrasse seus calcanhares Mas isso não aconteceu Porque não havia nada Para agarrar-lhe Era apenas um medo Sem sentido Uma nova onda de coragem Tomou conta do seu corpo E estava conseguindo Estava vencendo o medo Agindo como um menino crescido E pensou em acender a luz Mas o interruptor Ficava do outro lado do quarto Era melhor acabar logo com o problema Abriu a porta do quarto E saiu Dava passos leves e lentos Para não fazer barulho E cada vez que a sola do seu pé Tocava o chão frio Lucas sentia Cada pequeno pelo Do seu corpo eriçando Entrou no banheiro E acendeu a luz O barulho dos pingos Agora estava bem na sua frente Esperou ver no espelho Alguma coisa atrás dele Querendo o tocar E agora Alguma coisa que o seguira Do quarto até ali Mas viu apenas O próprio reflexo O banheiro estava vazio E não havia nada de mais Era o mesmo banheiro Em que ele escovava os dentes Todos os dias Quando acordava O garoto colocou a mão na torneira E girou para a direita E os pingos pararam E ele se olhou no espelho E viu o rosto de um menino crescido Metade da missão já estava concluída E havia sido até Fácil Se sentiu bobo Por não ter se levantado antes O importante era Que daquela noite em diante Os medos começariam a ser vencidos Até serem completamente derrotados Não seria mais um medroso Lucas apagou a luz E voltou para o quarto Pisando firme E quando tudo ficou escuro E quando tudo ficou escuro O medo tentou se insinuar outra vez Mas ele o expulsou E dessa vez não esperou nada Que nada tocasse em seus pés E é claro Nada tocou E o menino se deitou outra vez No conforto de sua cama E sorriu no escuro Conseguira Ele conseguiu Ele venceu o medo Ele ajeitou o travesseiro E se virou de lado Para dormir melhor E nesse momento Uma mão A mão de uma coisa preta Cobriu sua boca Enquanto a outra O prendeu Embaixo do cobertor A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL